Olá meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão, pois quem gosta dos meus ensinamentos no Youtube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no Youtube, porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você, então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas, então o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de música cifrada, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas, tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso, o que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser, simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de música linda, ok? Então valeu gente, informações no Zap, tchau! Olá meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês, vou deixar para vocês um grande sucesso, uma música linda demais, essa música é gravada pelo Sérgio Reis, Meninos da Gaita Era um rapaz, olhos claros, bem azuis Andava só, com uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes do chão E caminha sozinho Ouça, tava ele a tocar Botas tristes do ar É assim que tem de amor Ouça, tava ele a tocar Botas tristes do ar É assim que tem de amor Carminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pelas ruas sem ninguém Sente Uma lágrima vem Uma lágrima vem O seu rosto olhar Como a chuva que cai Ouça Sua linda canção Olhos tristes do chão A caminha sozinho Ouça, tava ele a tocar Ouça, tava ele a tocar Botas tristes do ar É assim que tem de amor Ouça, a raça Ouça, pra ele a tocar Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Força, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que vem, amor Toca, toca, só pra mim Toca, toca, só pra mim Força, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que vem, amor Toca, toca, só pra mim Então é isso aí pessoal, uma música linda Uma canção muito bonita O Menino da Gaita, essa música é um grande sucesso Com Sérgio Reis, que eu tô deixando pra vocês aqui Espero que vocês gostem, deixe aí seus likes Se inscreva, compartilhe E eu vou procurar mais sucesso pra deixar aqui pra vocês Logo vou deixar batidas e acordes dessa música Pra você aprender a tocar ela Uma grande canção, um grande sucesso Uma música que todo mundo pode te acompanhar Tocando essa música em qualquer lugar Todo mundo já ouviu Porque é sucesso, tá bom? Então, só tenho a agradecer a cada um de vocês Deixar meu muito obrigado e meu abraço a todos Muito sucesso na vida, tudo de bom Tchau gente